É aqui na Quibella, é o Manelzão aqui do deserto, vai, arrocha Manel Bota quem é que o Manel quiser, cuida Olha, vestido logo abelido aqui, ó É show papai, tá mojoto e misturado Olha o Tonhão aqui, ó Tonhão, você tá achando da dança, Tonhão É show papai, tá mojoto e misturado Manel, na maior felicidade aqui do lado, aqui do Edilson Fruto e Verdura, a loja aqui Ô papai Manelzão, parece que ele hoje tá muito feliz, Manel Que que você tem aí, rapaz, tá tão feliz, tá tomando uma hoje, né Eu vou comer essa energia pra tudo aí no nosso aqui, o cara que já tá pagando o dia a dia Ô papai Rapaz, que alegria e felicidade, tá tudo aí, fica à vontade, viu filho